Você se assusta com o barulho da bala Eu aprendi desde moleque adivinhar qual é a arma Isso não é novidade nessa parte da cidade A violência é comum e a paz é raridade A noite cai um corpo e avisam a polícia Só depois de cinco horas ela chega no lugar Sem um delegado, sem ninguém da perícia Só um homem da justiça o corpo vai levar As mães choram, os meninos imploram, os filhos vão Aqui é onde rola a verdadeira lei do cão Saio de casa para ir trabalhar sem saber meu irmão Se eu irei voltar, me deram um cano na mão Me disseram negão, esse é o argumento que a gente tem Faz que seu agente se vacilar em pé Você tá maquinado e não tem pra ninguém A polícia sobe aqui pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a perder A polícia sobe aqui pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a perder Eu já disse a você o que você faz aqui O Playboy quer cheirar, o Playboy quer curtir Você cheira brisola dentro do apartamento Aqui a coisa rola, é na viela no beco Vagabundo tá na neurose, tá no desespero É melhor você voltar pro lugar de onde você veio Os justiceiros desfilam, fuzilam qualquer um Conselho que eu lhe dou é não matar por aí A noite é traiçoeira, ela vai te engolir Sem deixar nenhuma pista, sem vestígios, enfim De onde eu vim, você também veio Só que eu sou nascido, aqui no Rio de Janeiro De onde eu vim, você também veio Só que aqui é mil, aqui é o Rio de Janeiro A polícia sobe aqui pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a perder A polícia sobe aqui pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a perder A polícia sobe aqui